Música Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje estamos iniciando um programa novo aqui na JTV, um programa que vai passar dicas de DJs pra você. Mas antes disso, quero passar um recado bem importante. Galera, é o seguinte, o recadinho que eu quero dar pra vocês é se você caiu nesse vídeo e está assistindo agora, dá um joinha pra gente, se inscreva aqui no nosso canal. Isso é muito fundamental pro crescimento pra gente continuar fazendo esse trabalho pra você. E outro detalhe, deixa um comentário nos vídeos que isso é muito legal, o feedback de vocês é o mais importante pra construção desse canal chegar ao ponto que você gosta. Falou? Esse é o recado. Bora agora pro vídeo. Galera, muito bem, a gente tá aqui fazendo hoje um programa diferenciado. É um programa que vai trazer dicas pra você que trabalha na noite, você que gosta de dicas de DJs. A gente vai estar passando toda semana algumas dicas. Jogo rápido, vídeo curto pra você assistir e tirar qualquer tipo de dúvida. Então, desde já, se você tem alguma dúvida sobre o seu equipamento, já deixa um comentário aí que a gente pode fazer um vídeo tirando as suas dúvidas sobre o seu equipamento. Falou? Qual é a dica que eu vou trazer hoje pra vocês? Como cuidar o seu mix pra não oxidar com o suor na mão? Isso é algo muito importante e tenho dicas maravilhosas pra você. Passando a câmera aqui, vocês podem notar o mixer. Esse aqui é um modelo DJI 1800, que é o modelo aqui do canal. Vários DJs tocam nesse mixer. E a gente sabe que a Piner tem uma falha no hardware. A falha do hardware dela é que a pintura é muito sensível. Isso acaba com o tempo danificando com o suor na mão a qualidade da escrita do mixer. Dependendo de onde você toca, a, entre aspas, a marizia da noite, né? Ela acaba pegando em cima do equipamento e acaba destruindo com o tempo. E, às vezes, você paga num valor muito alto por esse equipamento. Então, a dica inicial que eu dou pra vocês é o seguinte, ó. Desmonte o mixer. Tire todos os botões, um por um, com todo o cuidado do mundo. Desparafuse todos os parafusos que tem nele. Retire essa tampa e procure uma pessoa que trabalhe com micropintura na sua região da sua cidade. E peça pra pessoa passar um verniz automotivo em cima do teu mixer. Mas, uma observação muito importante. Tem que achar uma pessoa que realmente saiba fazer isso. Se você pegar uma pessoa mais ou menos, ela pode fazer alguma coisa no seu mixer que pode ficar muito ruim com o tempo. Então, se você tem na sua cidade uma pessoa que trabalhe com micropintura, entenda e tu explicar pra ela o que você quer no seu mixer, ela vai fazer um trabalho muito legal. Ela vai invernizar com um verniz automotivo o teu equipamento. Invernizando, depois vem um polimento. Em cima do polimento do teu aparelho, o que vai acontecer? Automaticamente, o teu mixer vai ficar protegido contra a corrosão do suor das mãos, da marizia da noite. Isso são detalhes que a gente está explicando pra vocês. Que são coisas que realmente acontecem e que eu vi muito acontecer. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo de um mixer aonde ele não foi cuidado durante o passar dos anos. E vou mostrar o estado desse mixer pra vocês. Muito bem, galera. Esse aqui é um outro DJM800. É um mixer que ele foi muito tocado nos anos 2000 lá, onde ele foi lançado. E esse aqui realmente ele pegou um desgaste muito grande. Se você pode olhar o desgaste que o equipamento tem, você pode ver bem na câmera, né? Que ele pegou um desgaste muito grande, um mixer que ficou muito judiado. Mas eu digo pra você que esse mixer, esteticamente, ele tem recuperação. Ele tem recuperação. Dá pra deixar ele perfeito. Então, pra você não deixar o mixer chegar nesse estado, você precisa fazer essa dica que eu falei pra vocês. Voltando, esse mixer, que é o DJM800 aqui do canal, ele já tem a parte invernizada dele. Ele já tem uma camada de verniz. Aonde, feito todo o processo de polimento, no final da festa, como fica toda aquela impressão digital do equipamento, é muito simples você vir com uma flanelinha, tirando toda a gordura e ponto. Já tá novo pra próxima, é só fechar o case e tá pronto. Falou, galera. Baita dica que eu tô dando pra vocês aí. Olha só, na próxima semana eu vou dar uma dica como você deve cuidar dos potenciômetros do mixer, como não entrar corrosão por dentro do equipamento, dicas que você pode fazer depois que efetuaça a limpeza, dicas que você pode fazer por dentro do equipamento pra evitar corrosão interna, porque existe sim a corrosão interna do aparelho com a marisinha da noite, com o suor dos dedos. Fica essa dica, lembrando mais uma vez, se você não tem uma pessoa de confiança que saiba trabalhar com micropintura, não faça, deixe como tá. E outro detalhe, não use spray, porque o spray ele não tem firmeza, ele não tem dureza na tinta, no verniz do spray. E com o tempo ele também começa a descascar e aí esculhamba de vez o mixer. Não use spray, spray não dá pra usar pra fazer esse tipo de trabalho, tá. Porque quem trabalha com micropintura, quando a pessoa for pintar o seu mixer, ele vai dar uma leve lixada, porque o verniz ele tem que sentar em cima, ele tem que grudar. Então, obviamente o cara que vai trabalhar isso com micropintura, e que entenda justamente o que você quer. Você pode chegar no seu brother aí de confiança e dizer assim, Cara, eu quero envernizar essa tampa, eu quero passar um verniz pra não oxidar mais. Tu consegue fazer isso? Tu garante esse trabalho? Sim, garanto. Não passe também a fita durexa, aquele tipo um durex, um plástico em cima. Aquele plástico também eu não recomendo, porque pro futuro aquele plástico ele pode ressecar, e como ele resseca, ele levanta a tinta junto. A possibilidade disso acontecer é muito grande, principalmente nos cantos do potenciômetro, onde vai pegar o suor, pode molhar, o plástico levantar, e aí começar a correr também. Eu não recomendo o plástico, e também porque o plástico com o tempo ele vai ficando opaco, 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 e quando você tiver que tirar e puxar o plástico vai sair tinta, vai sair tudo. Devido que esse é um problema que a Pioneer tem, né. A Pioneer peca muito na pintura dos seus equipamentos. Falou galera, essas são as dicas de DJs dessa semana. Na próxima semana a gente volta com muito mais dicas pra vocês. Lembrando, promoção DJ TV Arrasta Pra Cima. Quer ganhar esse bonézão aqui do Arrasta Pra Cima? Entra agora no vídeo que tá escrito a palavra promoção, e deixa a seguinte frase, eu quero ganhar o boné do Arrasta Pra Cima. Tá aqui no nosso playlist de vídeos, você vai ver que a frase vai tá assim, ó. É live full, DJ Alessandro Marcial, e no final, promoção. Entra ali e coloca lá nos comentários, eu quero ganhar o boné do Arrasta Pra Cima, e você vai tá concorrendo esse bonézão aqui. Em breve a gente vai tá fazendo uma live ao vivo pra sortear esse boné. Mas o sorteio vai ser através de quem botar o comentário nesse vídeo. Falou galera, lembrando mais uma vez, não deixe de dar um like pra gente, se inscreva, dê seu joinha, comente aí embaixo qual o assunto que você quer que a gente faça no próximo programa, e a gente vai elaborar isso aí pra você. Falou galera, grande abraço, e a gente volta a se falar aqui na Dia TV. E a gente volta a se falar aqui na Dia TV. E aí